Cabeça pra cima Hoje aqui conversando com você sobre psicofobia, um distúrbio que ele está presente na nossa sociedade. Muitas vezes nós não identificamos esse tipo de comportamento, mas a gente quer falar sobre ele exatamente para que a gente possa identificar e para que a gente possa, em identificando, mudar o nosso comportamento e trazer isso para uma sociedade melhor, uma sociedade onde as pessoas se aceitem mais. Afinal de contas, o que é o normal, né Ana Paula? O que é o normal? A gente às vezes... Está todo mundo perguntando. É, exatamente. E muitas doenças mentais, Celeste, vêm exatamente pela dificuldade da família de aceitar aquilo que foge do padrão deles. E aí desde criança fica tentando, né, eu vou falar uma palavra meio que chata, até como se trata de ser humano, domesticar o indivíduo para que ele seja igual. E na verdade ele traz a diferença com ele, mas a família fica ali tentando que ele seja igual. Exatamente. Que ele proceda das mesmas formas, com as mesmas atitudes. E isso vai descaracterizando o indivíduo. Daí ele se perde, né, totalmente, não é mesmo doutor? Ele se perde quando ele, na verdade, pode até vir com alguns leves distúrbios que se entendido quando cedo, não é mesmo? Isso vai ser valorizado e ao contrário, a família vai desenvolver isso, seja para as artes, seja para o teatro, seja, né, para culturalmente algumas coisas que vão trazer para ele, ele vai poder encaixar o distúrbio dele nessa situação. Isso vai se adequar muito melhor e vai fugir da patologia. O grande problema é o seguinte, que o preconceito, que é a psicofobia, é uma espécie de preconceito, só que em excesso, ele tem graduações. Então você vai ver pessoas que têm uma psicofobia bem leve, que quase que é esse aspecto que a doutora está falando, né, dessa família que tenta mascarar, maquiar esse indivíduo, para esse indivíduo aparecer na sociedade. Então essa família também tem uma psicofobia, né, porque ela não pode aceitar esse indivíduo, até uma psicofobia de grau extremo, onde a pessoa vai violentar a outra com palavras, ou até mesmo com a violência física, né, e que a gente vê. E daí eu pergunto, Ana Paula, quem é a pessoa que está com distúrbio, né? Porque aí no caso são os dois que estão com distúrbio, mas o preconceito está apresentando e o que está... O preconceito, ele é um distúrbio social, ele é um distúrbio social, ele não é um distúrbio que a pessoa nasce preconceituosa. Ela nasce e fica preconceituosa quando, vivendo numa sociedade em que ela vai ser apresentada a preconceitos. E a primeira porta de apresentação é a família, é o núcleo familiar. A família, ela vai ensinando esquemas mentais preconceituosos para esse indivíduo. Então esse indivíduo fica preconceituoso. Só que, diante de uma... de um gerar, né, e a gente estava falando isso antes do intervalo, quais são as patologias que fomentam esse indivíduo a apresentar essa psicofobia? Lógico que há patologias que vão excitar esse indivíduo a ter uma psicofobia maior ou menor. Então a gente estava falando sobre síndrome de Down, tem a síndrome de Down, tem a esquizofrenia. Normalmente são transtornos mentais que são de difícil cura e que o indivíduo com a patologia apresenta um comportamento muito diferente do que dito normal. Então esse indivíduo fica querendo excluir isso aqui. Por quê? Porque ele vai ter que aprender a lidar com aquilo, quando isso daí é cansativo, né? E também fomenta nele a pergunta, lá no subconsciente dele, será que eu posso também desenvolver esse tipo de patologia? Inclusive dentro do ambiente familiar, onde a gente vê que a família some com esse indivíduo, bota o indivíduo lá no quarto, no quarto escuro, né? Eu acho que muitas vezes pelo medo de que será que eu posso ficar, posso ter também, ou também pela aquela questão do padrão social, né? A gente vê isso hoje, graças a Deus, acho que a situação vem mudando muito em relação a crianças que têm síndrome de Down, né? A gente já entendendo que são crianças que têm um potencial enorme, elas só são diferentes, isso, os pais mudando o olhar, as crianças mudando o olhar, e isso trazendo um novo sentido para o meio social. Doutor, doutor Eduardo, quais são essas patologias, já foram citadas duas, a esquizofrenia, a gente está falando da síndrome de Down, Quais são as patologias que mais geram essa questão da psicofobia? Antigamente, a classificação psiquiátrica era mais fácil, um pouco era mais simples, então era mais fácil da gente didaticamente explicar. Eu vou partir então desse ponto, para poder simplificar. Basicamente, a gente tem pacientes que geram essa psicofobia, dentro do grupo das psicoses, que são pessoas que acabam vivendo uma realidade muitas vezes paralela, com audição alterada, então escutam vozes, veem coisas que as outras pessoas não veem, são as alucinações visuais. Esses quadros mentais mais graves, eles assustam, porque eles não fazem parte de uma reação que a pessoa tem no dia a dia, não sei, sonhos, pesadelos e tal. Existe um outro grande grupo, que era antigamente denominado neurose, aí sim, a gente tem uma identificação, da grande maioria da sociedade, com as pessoas com neurose, porque a neurose é baseada no medo, medo todos nós sentimos, a fobia seria uma intensificação, um exagero desse medo. Então você vendo um outro, apresentando uma reação que você apresenta, mas numa intensidade muito maior e descontrolada, isso te assusta mais. Às vezes você foge daquela pessoa com um mecanismo de defesa, não quero ficar assim, não posso ficar assim. Já o paciente com psicose, ele muitas vezes, o sofrimento é até um pouco maior para a família, porque ele é rejeitado mesmo, né? Você tem, muitas vezes, uma discriminação verbal, uma discriminação de trabalho, uma discriminação escolar. Então são dois grupos diferentes. Um mecanismo que faz com que a pessoa, no caso patológico, né? Eu tenho uma psicofobia, ou seja, o olhar de quem está vendo a doença, é aquele ali é parecido comigo, mas está em excesso, então eu não posso conviver com ele. E o outro não, o outro é tão mais grave, que muitas vezes, como eu falei, é feito até uma maldade, muitas vezes, de alguns grupos sociais em relação a esses pacientes, apelidando, discriminando e aumentando a gravidade do problema. Basicamente, mas existe um outro grupo, que é o grupo das crianças, né? Na criança a gente tem o retardo mental, que hoje ainda é usado, essa terminologia, essa terminologia é uma classificação internacional das doenças, mas existem aí os transtornos do desenvolvimento, o autismo, e essas patologias, a própria mídia tem ajudado a divulgar. Nos Estados Unidos a gente vê empregos já sendo selecionados para pessoas com essa capacidade diferente de funcionamento cerebral, então uma leitura diferente um pouco no caso dos pacientes com infância. Geralmente são um pouco mais tolerados. O adulto, essa ligação com a criminalidade, ela, na verdade, não são hospitais psiquiatras, são manicômios judiciários, né? Então a gente separa o doente mental, um hospital psiquiátrico, que eu posso garantir que ele tem bem menos violência que a maior parte das regiões do Rio de Janeiro, né? Inclusive, a gente brincou com o meu sobrenome aqui, Costa Barros, eu te garanto que não tem hospital psiquiátrico, que saia tanto na televisão quanto tem esse nome. Então, em princípio, existe sim essa separação, porque uma coisa é o mal, o bad, né? E a outra coisa é a doença mental, a impulsividade. Então ela está presente na doença mental, mas ela não é a regra. Os pacientes, a priori, esquizofrênicos, que muita gente tem medo, geralmente são pessoas de uma pureza muito grande, uma purilidade, uma infantilidade, às vezes. Alguns casos em surto agudo, a gente faz uma contenção. Mas a violência mesmo, esses casos que chamam a atenção, são forenses, são separados. Eles existem muito mais dentro do que a gente chama de psicopatia, que é a personalidade antissocial, pessoas com frieza emocional, do que uma pessoa com uma distorção da realidade, que é o caso da esquizofrênia. E o psicopata está muito na moda, né? Então, assim, ele está entre nós, vivendo, e sendo até louvado, né? As celebridades e os políticos e... Todo filme tem um psicopata, né? Qual é o comportamento que a gente... Que tipo de comportamento que a gente pode considerar, vocês são especialistas, né? Que a gente pode dizer, olha, isso aqui já começa a sair da normalidade, isso aqui já começa a se identificar com uma psicopatia, com uma psicopatia, né? Com uma psicofobia. Que tipo de comportamento é esse? Que a gente pode sinalizar aqui para o nosso telespectador, para que ele possa começar a ter atenção e dizer, opa, calma, vamos cuidar desse negócio. Bom, são tantos... Bom, acho que quando você tem uma aversão muito grande, há uma pessoa que demonstra ter algum distúrdo emocional, psíquico, né? Então, geralmente, tem pessoas que mudam de casa, tem pessoas que não querem passar na mesma calçada, tem pessoas que não querem sentar no mesmo restaurante, chega no restaurante e vê uma pessoa que está apresentando um distúrbio, essas pessoas ou essa família não quer sentar, porque realmente a dificuldade deles de lidar com as diferenças. Provavelmente tem uma história, eu sempre acho que diante de uma fobia, tem uma história no passado, nas gerações, como vocês sempre ouviram eu dizer aqui, falar sobre gerações, né? Eu posso ter tido um avô que causou um crime imenso, posso ter tido uma avó, posso ter tido um tio que com doença mental fez uma agressão a alguém, e isso me torna, pode me tornar uma pessoa fóbica. Ou seja, a fobia, seja ela qual for, ela está marcada nas suas gerações, na sua história, e que temos que ir lá buscar. Ao invés do governo punir, teria que... Então, vou punir você, vou colocar você em um tratamento psicológico, para que você descubra por que você está agredindo, ou por que isso está aparecendo em você. Isso seria mais lógico. Eu estou produzindo algo no meu psiquismo, um medo excessivo de uma doença, de alguém doente, porque assim como eu sou psicofóbico, não sei o que eu sou psicofóbico, eu posso ser agrofóbico, eu posso ter várias outras fobias, e sempre vem através do distúrbio. Mas eu acredito... Nem sempre consciente, né? Acho que se trata de fobia, nunca consciente. Nunca consciente. Eu acho que quando se trata, quando estamos falando de fobia, estamos falando de algo incontrolável. Eu não controlo, eu não tenho poder sobre isso. Então, o governo punir uma pessoa, eu acho que assim, lógico que nós não temos, em hipótese alguma, o direito de fazer mal ao próximo. Mas eu acho que tem que gerar para o tratamento. Em todos os sentidos, temos que gerar para o tratamento. Eu acho que é o base. Como sempre o governo quer punir lá no final, né? E na verdade temos que dar estrutura base. Estrutura base para essa família que o indivíduo está sendo prejudicado, está sofrendo bullying, né? Se uma família, o indivíduo está sofrendo bullying porque ele tem um distúrbio, na verdade a própria família já tem uma própria rejeição. Porque se ele não está sabendo estruturar isso, ele já está fugindo, ele mesmo, a estrutura emocional base, família, não está aceitando. Se a família não aceita, a sociedade, ele vai entrar em contato, ele vai atrair emocionalmente pessoas que não vão aceitar. Perfeito. Então é bem complexo. Porque a lei, na verdade, não é para ser acusada no dia a dia, para proteger alguns casos em que isso se extrapola. Porque você tem basicamente, olhando pela ótica de quem acompanha a doença mental, os familiares, no caso, a gente vê três, vamos dizer, grandes causas. A primeira é o medo. Então seria você ter medo da doença mental, porque você está vendo o outro sofrer, você não quer chegar naquele ponto, seria uma fobia mais, uma psicofobia mais leve, tolerável, mas é o medo real, porque você vê o sofrimento diariamente. Você tem as pessoas que têm um caso mais grave do que o próprio outro que está se manifestando, então traços psicóticos, a gente chama de personalidade paranóide, esquizóide, que você vê no outro aquela fraqueza, aquela fragilidade, e então você desenvolve um preconceito muito mais no sentido de medo da projeção, de ser visto daquele jeito, e você tem as pessoas que têm mesmo uma maldade intrínseca, não é só a ignorância. A perversidade. E usam a fragilidade do outro, muitas vezes, uma pessoa com pânico, uma pessoa com uma fobia comum, mas ele intensifica, ele faz questão de divulgar com o objetivo de... É para esses, creio eu, que a lei existe, é como se fosse... É porque na verdade o sistema de ética, essas leis são baseadas em ética, a ética é uma criação do ser humano, porque ele não consegue amar naturalmente, não todos eles, porque teoricamente você não precisaria disso, semelhante que você. O próprio paciente psiquiátrico que a gente está falando, ele virou indivíduo, como vocês colocaram, em 1800. O Pinel foi a pessoa responsável por humanizar a doença mental, nem visto como o indivíduo ele era. Eu acho que eu quero fazer um programa, depois vou deixar encomendado aqui para o Paulo Leonel, sobre a questão desse tratamento da pessoa que ela é condenada pela lei, em função de questões, porque mesmo para esse cara ou para esse indivíduo que ele é condenado para o qual é o objeto da lei, como eu também acredito que seja, aquele que já é, já vai pela maldade, vai tripudiar, mesmo essa pessoa eu creio que ela precisa de tratamento. eu acredito que a lei também venha para as instituições, para os hospitais, tem hospitais que não querem atender, se a pessoa tem um certo desvio mental, ela não quer tratar, então eu acho que as empresas, eu acho que eu quero fazer um programa só sobre essas questões da lei, né, agora, de como tratar desse outro lado no momento da prisão. Hoje eu queria, a gente já precisa fazer o nosso intervalo, eu vou para o intervalo e volto, e no próximo bloco eu queria tratar com vocês o seguinte, crianças podem ser psicofóbicas, elas também podem ser psicofóbicas, a nossa sociedade hoje, com tamanha dinâmica, com tantas diversidades, ela é mais individualista, ela é mais psicofóbica, ela tem alimentado, por exemplo, esse tipo de comportamento, quais são os pontos de atenção, como enfrentar a psicofobia, como ficar ligado nisso e a gente buscar minimizar, os impactos dessa doença ou desse transtorno, aliás, eu queria saber qual é a diferença entre doença e transtorno também, logo depois do intervalo, vamos lá. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Legenda por Sônia Ruberti